A gente tá de volta Horário, por favor 17 com a 12 Olha aí, o número 5 vai bater pro gol O coleirão do Pelé Néstor deixou a porta Mas jogou errado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ô Gorbachev, ô Gorbachev Ô Gorbachev, tudo bem, meu amigo? Ô Gorbachev, sabe se o Reinaldo tá aí? O Reinaldo foi embora? Reinaldo foi embora? Reinaldo? Aí avisa pra ele que no intervalo Eu vou lá com ele Obrigado, Gorbachev Muito bem O jogo continua O jogo continuou, Thiago Mais um confirmou Sabe quem tá dentro também? Galdino É amigo do Gaúcho Do D Galdino? Galdino jogou campeão em 74 também Vou botar com uma rapaziada aí Dia 16 do 11 Ah, o nosso é 9 Então é uma semana antes Dia 16 é uma semana depois Ah, eu sei Só que a gente criou um grupo Uma pelada Tem um monte de vás caindo lá Vou falar pro pessoal Ô, beleza Avisa pra turma que dia 9 tem a festa Aí qualquer coisa é só chamar no zap Que todo mundo vai ser bem-vindo lá Vamos lá, meus queridos O jogo continua Vamos ao jogo Vamos ao jogo Vamos ao jogo Boa vista aí, Belenenses Belenenses da frente Tony Carlaquian Tá ali de boné Vendo o jogo Bilionário Tony Carlaquian Empresário Tony Carlaquian Trouxe uma caravana Podemos dizer, de grandes amigos dele Os amigos do Tony Estão todos ali Tony Carlaquian Tá de camisa 8 Filho dele tá jogando aqui O melhor futebol do planeta é aqui Boa vista Boa vista Boa vista Boa vista Vamos ver o que vai acontecer Olha o Max Lopes aí, o filho do Max Lopes Show Vicente, é o Max Lopes Junior Pega o meu amigo Bebeto aqui, o deputado Bebeto Grande deputado estadual Bebeto Olha o gol, olha o gol Gol do Boa Vista, o Boa Vista empatou Gol do Boa Vista Bebeto, pega a bola com você Bebeto Olha o intervalo contigo aí Gol do Boa Vista, número 5 Tocou na saída, o goleirão não pegou A bola entrou, o Boa Vista empata o jogo E vira, gol Diego é o nome dele Gol do Dieguinho, o Dieguinho botou lá dentro Dieguinho foi lá e guardou Boa Vista vira no placar, o Belenenses tomou a virada Boa Vista virou o placar, 2x1 O Belenenses vai ter que correr atrás do Preju Vou falar aqui com o Bebeto, agora sim Vou falar com o Bebeto aqui Grande deputado Bebeto, grande deputado estadual Bebeto Peço desculpas aí, hoje infelizmente não poderei estar no jogo do Furran Mas vamos nos falando Amanhã eu tô lá no Marista, eu quero gravar um gol seu aí Bebeto Hoje infelizmente não vou poder gravar o jogo do Furran Por causa de outros compromissos Mas pode deixar que Nas próximas, se der tudo certo, estaremos juntos novamente nos jogos do Furran E amanhã eu tô gravando o gol seu lá no Marista, meu amigo Tamo junto E o Belenenses empata Vamos lá, vamos lá, vamos lá Foi gol, foi gol Foi gol do Belenenses Essa, a bola ainda curou a rede Dois a dois O que você achou desse gol? Fala aí Viu gol? Não ia ser gol Mas com o cara Estou meio que com bastante força A bola bateu E tipo, nunca vi o goleiro Dois a dois O que você achou do gol? Acabou tendo sorte o jogador do Belenenses, né Dois a dois Dois a dois O que você achou do gol do Belenenses? It's novo Pegou o goleirão, o escanteio O bicho tá pegando E o primeiro, o Tebagaba Dois a dois O jogo tá sendo roubado? Não Jogo, jogo Não, porque quando jogo deve ter roubado Mas só que você não pode ser pessimista Você não pode ser pessimista Deixa eu fazer um break aqui Vamos fazer um break rápido Daqui a pouco eu vou voltar E o segundo tempo vem aí Daqui a pouco E o terceiro E aí E aí